Pênalti para o Juventude, 48 minutos. O time do Juventude tem a chance agora de fazer o seu primeiro gol, um gol que pode valer um milhão e meio de reais. O jogo estava se encaminhando para o final no primeiro tempo, poucas emoções de lado a lado, o América estava melhor nos últimos cinco e agora é pênalti. E é o Jenilson, né? Jenilson vai para a bola, quem sabe o uniforme verde-limão faz mesmo a diferença? Ele contra o goleiro de rosa, o Fernando Leal. Lá vai Jenilson, toma larga distância, pênalti para o Juventude, 49 no primeiro tempo, vai lentamente para a bola, Jenilson, perna direita, bateu, é gol! Gol da Juventude! Jenilson, uma pancada, cobrança de zagueiro no meio do gol, delira, papada no Alfredo Giacone, um gol que pode valer um milhão e meio de reais. Jenilson, está aberto o placar no Alfredo Giacone, aos 49 minutos, agora um para o Juventude, zero para o América Mineiro. Segundo tempo, bola rolando, saída para a equipe do Juventude, Brian Rodrigues de letra, que bola para a Breno, limpou o goleiro, vai marcar, bateu, é gol! Gol, gol do Juventude Breno! Breno, porta para o fundo da rede, é um! Minuto, um minutinho do segundo tempo de partida, depois de um lindo passe de calcanhar de Brian Rodrigues. Está aberto e ampliado o placar agora no Alfredo Giacone. Que golaço do Breno! Meio gol para Brian Rodrigues, dois para o Juventude, zero para o América Mineiro!